Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Foi publicada hoje a lei que institui o refis para micro e pequenas empresas. Quem explica esse assunto para a gente é o repórter Paulo Lassalvia. Olá, Jaime. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Jaime, com a publicação da lei no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, 9 de abril, abre-se o prazo de 90 dias, 3 meses, para as micro e pequenas empresas, optantes do Simples Nacional, aderirem a este programa de refinanciamento e parcelamento de dívidas. As parcelas mínimas mensais vão ter o valor de 300 reais. Isso vale para as micro e pequenas empresas. Para os micro empreendedores individuais, o valor mínimo mensal ainda vai ser definido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Essas micro, pequenas empresas e micro empreendedores individuais terão o direito a aderir ao programa de refinanciamento e parcelamento do governo federal, caso tenham dívidas contraídas com a Receita Federal até novembro do ano passado. E como vai se dar este refinanciamento e parcelamento dessas dívidas? As micro e pequenas empresas, incluindo os micro empreendedores individuais, vão ter de pagar 5% do valor total da dívida. Este valor pode ser parcelado em até cinco vezes, cinco parcelas mensais e consecutivas. O restante, 95% do valor total da dívida, poderá ser parcelado em até 175 vezes, o que equivale a quase 15 anos. E neste parcelamento, as micro, pequenas empresas e micro empreendedores individuais vão ter um desconto de 50% nos juros e 25% nas multas. Ou seja, é um bom negócio, não é, Jaime? Paulo, com certeza. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Qualquer novidade é só nos chamar aqui. E quase 11 mil esteticistas tiveram a profissão regulamentada. A medida traz reconhecimento para a categoria e mais segurança para o cliente. Sabe por quê? Não? Então acompanhe na reportagem da Beatriz Albuquerque. Massagem, limpeza de pele e tratamentos estéticos. Procedimentos procurados por quem gosta de cuidar do visual. Mas quando se vai atrás de um profissional dessa área, é preciso ter segurança na escolha. Ele se sente assegurado de que é um profissional que fez um curso técnico, um tecnólogo, um profissional de verdade, que sabe o que está fazendo. A nova lei regulamentou a profissão e tornou obrigatório o curso técnico ou superior. A Camila, que é técnica, pode realizar procedimentos faciais e corporais com produtos liberados pela Anvisa. Já os profissionais de nível superior vão ser os responsáveis técnicos pelos centros de estética e realizar pesquisas de mercado. No Brasil, são quase 11 mil trabalhadores na área de estética. Apenas 437 desse total é homem. A remuneração média desses profissionais é de cerca de R$ 1.520 por mês. São Paulo é o estado com mais profissionais na área, com mais de 3.600 trabalhadores, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O governo acredita que a nova lei vai trazer benefícios para profissionais e pacientes. Os profissionais mudam porque eles terão mais dignidade, mais respeito. Além de ter os seus direitos e deveres, eles passam também o que abrange um pouco mais a nossa preocupação. E daí, essa anuência do Ministério, para que as pessoas que buscam o serviço tenham também a segurança. Para Camila, a regulamentação da profissão pelo Ministério do Trabalho vai fazer com que os profissionais da área se sintam mais valorizados e respeitados. Para nós esteticistas, deu uma importância maior, que não é qualquer um que pode fazer. Que só faz um cursinho de horas, um workshop e já pode fazer. Aí, para mim, as esteticistas já tem uma importância maior, que é um profissional que sabe fazer, que sabe o que está fazendo e dá uma segurança a mais para o cliente. Com certeza. E olha só, ainda sobre esse assunto aí da reportagem, o profissional que comprovar que já exerce essa atividade na área de estética há pelo menos três anos, pode já pedir a certificação de técnico. E o presidente Michel Temer esteve em Salvador para posse da diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia na última sexta-feira. Ele ressaltou a importância do diálogo com o setor produtivo para garantir o crescimento da economia do país. Durante a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o presidente da Confederação Nacional da Indústria destacou a participação do setor na economia brasileira, que representa 21% do produto interno bruto e emprega mais de 9 milhões de pessoas. Ele lembrou algumas ações do governo federal para a retomada do crescimento do setor. Depois de muitos anos de luta, vimos ser sancionada, por vossa excelência, a legislação que regulamentou a terceirização. Além disso, a reforma trabalhista foi uma conquista realmente fundamental, que modernizou uma legislação ultrapassada em vigência há mais de 70 anos e foi um passo decisivo para tornar a economia brasileira mais competitiva. A FIEB representa o setor no Estado e comemora, além da posse, 70 anos de existência. A cerimônia também marcou o lançamento de uma agenda para fomentar a indústria 4.0 no Estado e aumentar a competitividade. O objetivo é implementar inovações tecnológicas em automação, controle e tecnologia da informação nos processos industriais empreendidos na Bahia. Temos que pensar no futuro, porque se nós não pensarmos no futuro, nós não conseguimos planejar, não conseguimos traçar ações nem metas para podermos chegar a esse momento, mesmo ainda que a nossa indústria precise de bons mais olhos. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços destacou a importância da indústria automobilística do Estado e a relevância do investimento em tecnologia. Neste contexto, o governo federal busca reorganizar o seu sistema produtivo, reformulando e expandindo programas de fomento ao desenvolvimento industrial. E o presidente Michel Temer ressaltou a importância do diálogo entre o setor público e privado para o crescimento da economia. Além disso, Temer explicou a importância de ter um olhar diferenciado para as regiões, como o Nordeste, para garantir o desenvolvimento de todo o país. Muitas vezes as condições econômicas dos Estados são diversas. E outro princípio constitucional é o princípio da igualdade. Você tem que tratar igualmente a todos. Mas é interessante o princípio da igualdade. Ele leva em conta, para que haja uma diferenciação nessa igualdade, uma correlação lógica entre, muitas vezes, a discriminação ou a diferenciação, com a discriminação ou a diferença feita. Não foi sem razão que lá em Pernambuco eu registrei que o sistema automotivo especial para o Nordeste, que vai se vencer logo mais, será por mim prorrogado por mais cinco anos. Obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.